Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, parabéns, trabalhamos. Isso também. Parabéns, hein? Muito obrigado, gente. Só faltou uma coisa, o pessoal dá uma insistência no trânsito aí. Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado, viu? O cemitério está em ordem? Não, não gostou? Não? Sim, senhor, muito bem. Muito bem, precisa melhorar então, né? Não, não dá. É? Não dá suficiente, né? Falta torneira, né? Muito bem, muito obrigado, viu? Mais ou menos. Mais ou menos, não está muito bom. Esse acesso e jardinamento aqui melhorou? Está bem apresentável, boa apresentação? Está melhor. Só os túmulos. Os túmulos, precisa melhorar para o ano que vem? Isso. Muito bem, mas a entrada já melhorou, a fachada, o acesso já está melhor? Já, as placas aqui tem que melhorar, porque está quebrando as placas. Muito bem, muito bem. Os números dos túmulos. Muito bem. Foram bem recebidas? Vamos. É, assistência aqui para localizar túmulo, você não precisou acionar, não? Não, não, não. Localizaram? Muito obrigado, viu? Um bom dia, até logo. Não, só quer pegar só dinheiro, só o cemitério. Não está bom. Não, não está bom. Sim, senhora, muito bem. Olha, o cemitério não está, não. Muito bem. O cemitério não está limpo. No tempo da dona Cida, todo dia que a gente vinha, dia de finada, era limpo aí. Muito bem, muito bem. Não está limpo. Não está limpo. Não está limpo, nem as catatumbas estão pintadas do jeito que era. Muito bem. Então, faltou arrumação lá dentro, no caso. Faltou arrumação. Aqui a entrada, o acesso? Aqui a entrada está mais ou menos, né? Eu estou achando que está mais adequado. Agora, lá dentro, precisava do cemitério, está bem limpo, bem assiado. Muito bem, nessa data, né, senhora? É, nessa data, verdade. Muito bem. Muito obrigado, viu, senhora? Muito obrigado. O nosso prefeito está muito relaxado. Está mesmo. Aqui é coisa de sempre. É, é. Aqui o acesso aqui, a entrada, o jardim. A entrada melhorou, mas lá dentro, a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa, mas está limpo, tá? Mais ou menos. Muito bem, muito obrigado, senhora. A outra vez, acho que está mais limpinho, né? Ah, é? Está bom, está bom. Muito obrigado, viu, senhora? Muito obrigado. Não gosto de comentar, não. Mas o cemitério está em ordem, está bom? Está muito não, mas está um pouco. Muito bem, muito bem. Está muito legal. O acesso aqui, o jardinamento aqui ficou bonito. Está para dentro, falta desejar um pouco, está desejado. Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigado, muito cuidado, né? Não, né? Precisa melhorar. Precisa, porque se é para achar uma pessoa aqui, né? A senhora acabou achando, localizou? Eles auxiliaram a senhora para localizar? Não. Não, a senhora achou, achou achando. Muito bem. A entrada, o acesso, o jardinamento. Está jóia. Está bonito? Está. Muito bem, muito obrigado. Veja, senhora. Pô, está legal mesmo. A gente, nessas horas que a gente vê, né? Que anterior a gente vê aqui, estava tudo sujo, né? Hoje está tudo limpinho. É um dia de tristeza, né? Sim. Porque a gente vem, passa todas as lembranças do familiar da gente, mas a gente está contente pela limpeza, né? Pela arrumação, jardinamento, organização. É isso? Isso. Está de parabéns. Muito bem. Está bem arrumado, está bem arrumado. É, está a altura da importância do dia. Está bom, está bonito. Está de parabéns, a administração, a cidade. O prefeito está de parabéns. Muito bem, muito obrigado, Sr. Paulo, bom dia. O que o senhor achou do cemitério? Está bom, está bom. Está bem arrumadinho? Está bem arrumado. É? Está bem. Ficou bom? Ficou bom. Está de parabéns, a cidade? Bonitinho, está bonito. Sim, senhor. Muito obrigado. Nada. O que o senhor achou? Está em ordem? Está arrumadinho? Está. É? Está a altura da importância do dia. Está de parabéns, a cidade? Está. Muito obrigado, senhor. Até achei o túmulo do amigo meu, fui sabendo hoje que ele morreu. Achei ele, foi localizado através deles aqui. Está bem organizado. Está bem organizado. O senhor, inclusive, quer de fora da cidade ver a organização e ver a arrumação. Muito obrigado, viu, senhor? Obrigado, senhor. O senhor Besson, está em ordem, o cemitério? Está. Está arrumadinho? Está arrumadinho. Está boa a apresentação aqui da entrada? Boa a apresentação, está boa, tudo. Está de parabéns, a cidade? Está bem, mando, sossegado. Muito obrigado, senhor Besson. Boa, falou aí. O senhor achou que está bem organizado? Está beleza, muito bem, a frente está tudo beleza aqui. Meus parabéns para o perfeito aí. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, senhor. Está bonito também. Está bonito? Está. A senhora gostou do acesso aqui? Está bom? A cidade está de parabéns. Está caminhando. Muito bem, muito obrigado, viu? Está bom, senhor. Está limpo, está arrumado, bom o acesso, está tudo organizado. Está bom. A cidade está de parabéns? Está, está bem. Muito bem, muito obrigado, senhora. Se vocês acharam que está em ordem? Está bom. Está bonito, está em ordem? Está bem. Um tempo estava muito feio, muito mato, muita tripulação. Não está aquela brazada. Um tempo ainda, mas está melhorando, já deu uma boa melhoradinha. Muito bem, muito obrigado. Espero que melhore mais, né? Com certeza. O senhor achou que está bom? Está bom. A entrada aqui, o acesso, a organização? Está bom também. Está bonito aqui, o jardinamento? Está bonito. Está de parabéns a cidade? Está de parabéns. Muito bem, muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora. Está tudo bem. Recebeu bem os munícipes do cemitério, o senhor achou? Está, está. É? Beleza, está bem arrumadinho. Muito bem. Não tem problema nenhum, não, por enquanto, não. Muito bem, muito obrigado. Está melhor do que agora eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto tão bom. Está bem, hein, senhor. Está bonzinho. O acesso, o jardinamento que foi feito. Está bem arrumadinho. Está de parabéns a cidade. Isso aqui é um abandono, né? Agora está pintadinho. Se quiser, tem as fracas aí. Está bem arrumadinho. O próprio velório aqui, né? A pintura com as cores da bandeira. Muito bem. Muito obrigado, viu, senhor? Ah, não é que ficou ótimo, senhor. Sim, senhor. Tudo jóia. Está tudo bom. Tudo bom. Tudo legal. Está limpinho. Sim, senhor. Tem uma turmana boa, agradeço. Sim, senhor. O prefeito está tudo jóia, limpando bem, limpinho. Aí está tudo limpinho. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. O cemitério está bom. É. O senhor foi bem recebido. Foi bem recebido. A cidade está de parabéns. Está de parabéns. Isso aí. Muito obrigado, senhor. Está bonito. É? A senhora achou que está melhor do que os outros anos? É, está melhor que os outros anos. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, viu, senhora? Nada. Limpinho. É. A aparência aqui, a entrada, o acesso, está bonito. O jardinamento que foi feito. Está melhor do que os outros anos? O senhor acha que vem melhorando, é? É. Muito obrigado, viu, senhora? Muito obrigado. Bom dia. Está bonito o cemitério? Está muito bom. A senhora foi bem recebida? Foi. Peço a Deus. Está de parabéns a cidade. Está bem organizado? É. Muito obrigado. Obrigado, viu? Bom dia. Está mais organizado, pelo menos. Não é, pai? O senhor achou que está mais organizado? Muito bem. Está bem diferente, tem até feirão aí. Muito bem. Muito obrigado, viu? Bom dia. Está aprovado. Na arrumação em geral. Aham. Muito bem, muito obrigado. Alguma coisa, né? Sim, senhora. Muito bem, muito obrigado. Está limpinho. Está limpinho? Está. E o senhor achou que o acesso aqui está bonito? Está, está. É. Está ótimo. Desses anos aí, pode-se dizer que essa foi a melhor arrumação? Fui, fui. É? É. Está de parabéns a cidade? Está, está. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Está em ordem? Está bonito? Está bonito mesmo. É? Pô, beleza. É? É. Desses anos que o senhor vem acompanhando, esse é o melhor, não? É melhor. É? É. Está de parabéns a cidade? Eu enxergo só com a vista. Essa aqui eu não enxergo. Mas enxergou que melhorou. Enxerguei com essa aqui, eu enxerguei. Mas enxergou que melhorou o cemitério, né? É. Está bonito. Muito bem, muito obrigado, senhor. Obrigado, obrigado, senhor. Não, está... Está, pelo jeito está perfeito, né? Melhorou? Está, está bom. Pode-se dizer que esse ano aí foi o melhor dos últimos anos aí? Está, está bem conservadinho, né? Bem limpinho, né? O acesso aqui, o jardinamento aqui... É, mudou bastante. Está de parabéns a cidade? Está, está sim. Muito bem, muito obrigado, viu? Se está... Foram bem recebidos. Graças a Deus, está bem arrumado. Está arrumadinho, senhora? A senhora achou que está arrumadinho? O jardinamento aqui está bonito? Está bem, está bonito. Estou aqui com as crianças, né? A família. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, senhor? Obrigado. O senhor foi bem recebido. A entrada aqui, o jardinamento, está bonito. Está ótimo. Está de parabéns a cidade? Está de parabéns. Muito bem. Está bem cuidadinho. Muito bem, muito obrigado. Cuidadinho, viu, amigo? Está bem cuidadinho. Eu acho que o acesso aqui, a entrada aqui com o jardinamento... 100% esse estacionamento aí melhorou 100% mais ainda para a gente. A cidade está de parabéns. Eu acredito que sim, viu. Muito bem, muito obrigado. Parabéns. Muito bem. Está ótimo. Está bem cuidadinho. Está bem arrumadinho, está de parabéns. A cidade está de parabéns. Está de parabéns. Está bem organizado, está legal. O acesso aqui ficou bonito. Ficou muito bonito, ficou bem feito, né? Perfeito. Bem a entrada. A gente só está precisando que eu quero a ela e termine essa entrada dela. Mas a questão do cemitério para cá está muito bom. Muito bem. Está tudo organizado, está tudo bem feito. A cidade está de parabéns nessa data. Está de parabéns por enquanto. Obrigado. Está bem arrumado o cemitério, está bem ótimo. O acesso aqui, o jardinamento. Bem recebido. Deu uma boa diferença. É. Desses anos para cá. 2014, você é melhor ainda. Muito bem, muito obrigado. A gente que tem família aí é principalmente a parte. Se sente respeitado, né? Se sente respeitado. É isso que é importante. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. O acesso aqui, os jardins aqui. Aqui está bem arrumadinho. Muito bem. A apresentação está boa. Está bem arrumadinho, sim. Muito obrigado, viu, senhor? De nada. Até logo. Obrigado, senhor. Está arrumadinho? Está em ordem? É. A apresentação aqui, a entrada, o acesso. O senhor achou que está bom? Está bom. Está de parabéns a cidade nessa data? Está de parabéns, está bom. Muito bem. Muito obrigado, viu, senhor? Está bem organizado. Aqui fora também está bem. O acesso aqui. Bem organizado o acesso. O jardinamento. O jardinamento bem caprichadinho, gostei. Está de parabéns a cidade. Está de parabéns. Está reagindo. Pelo menos aqui nós estamos vendo que está de parabéns. Isso bem. Tem algumas coisinhas para colocar no lugar, mas vamos ter uma paciência aqui. E o que vem, quem sabe, melhor ainda, né? Porque a intenção do prefeito, eu acho que é o melhor, né? Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, senhor André. O senhor foi bem recebido? Bem, graças a Deus. Aqui o acesso, o jardinamento, está bonito? Está tudo bom. É? Tudo bem. Muito obrigado, senhor. Está mais fora do que dentro, né? Mas está bonito. Está bonito? Fora está bonito. Aqui fora está mais bonito que lá dentro. É. Mas a apresentação aqui, a recepção está bonita. A única coisa que agora colocou pessoas que sabem trabalhar igual o Marciano. Porque antes tinha pessoas que não sabiam trabalhar. Aí... Muito bem. Muito obrigado, viu, senhor? Ótimo. Na sua avaliação. Essa entrada, o jardinamento. Está de parabéns a cidade nessa data? Parabéns a cidade. Com certeza. Muito obrigado, senhor. Está bom. O senhor foi bem recebido hoje? Bem recebido. O acesso aqui, o jardinamento aqui, está bonito? Está bonito. Muito obrigado, senhor. O cemitério? Está bom. Está bom. Esse acesso aqui, a entrada está bonito? Está bom. Está bonito mesmo. Está de parabéns a cidade? Parabéns. Está aprovado? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Podem comentar conosco se está limpinho, se está arrumadinho. Foram bem recebidas. Está aprovado o dia de hoje de finados aí na Ticotiba? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. O senhor está aprovado a estrutura de hoje? Está, 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 está. O senhor está de parabéns a cidade? Está, está, está. Muito obrigado, senhor. Está aprovado a estrutura? Está, está bom, está bom. O senhor acha que o senhor foi bem recebido e a data foi bem respeitada, tá? É, é. O acesso aqui, o jardinamento aqui, está bonito? Está bonito. Está bonito? Está bonito, está bom. Muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado. O tempo que a gente frequenta isso aí, ela está bem legal. A gente vê que está bem arrumadinho, né? Tudo bem organizado. Muito bem. Então a gente vê que o trabalho que o nosso prefeito está fazendo aí está incentivando e está fluindo legal no cemitério. Nossa, a cidade está reagindo. Estou de parabéns a cidade. Bastante, bastante. Pelo tempo que ficou parado, agora a gente vê que está reagindo e está tudo arrumadinho. Cada vez ficando mais arrumadinho e mais bonito. Muito obrigado. Um grande abraço. Ô, André, eu acabei de enxergar, pelo menos a entrada está até melhor, que antes a gente atolava tudo na grama aqui, né? Está arrumadinho, está limpinho. Ficou bom o acesso, ficou boa a apresentação aqui, o jardinamento, está bonito? É, a chegada está boa, porque antes a gente pisava tudo na água aqui, né? Muito bem. Até que foi melhorzinho. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, viu? Estou tudo arrumado. Essa entrada aqui, o acesso, o jardinamento, ficou bonito? Tudo bonito. Está aprovado? Está aprovado. Muito bem, muito obrigado, senhor. Está de parabéns. Muito bem, muito bem, obrigado. Está aprovado? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, viu, senhor? Está, está, beleza. Está limpinho, arrumadinho. Está arrumado. Essa apresentação, esse acesso aqui, ficou bonito? Muito bonito. É? Ficou. Está de parabéns a cidade? Parabéns, está legal. Aprovado o dia de final. Muito obrigado, um abraço. É bem que a Buxa de Cemitério, estão cuidando bem. Está cuidando bem. Está aprovado o dia de hoje. Está aprovado. Esse jardinamento aqui, esse acesso aqui, ficou bonito? Ficou, ficou, ficou bonitinho. Está de parabéns a cidade, senhor? Ficou, parabéns. Muito bem, muito obrigado, viu, senhor? Está em ordem. Está legal. Está de parabéns a cidade? Está, está, está parabéns. Sim, senhora, muito obrigado. Ficou, gente. O senhor pode comentar conosco se o cemitério está em ordem, o que o senhor achou, se está tudo bem? Está perfeito o cemitério mesmo. Muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado. Está de parabéns a cidade? O acesso aqui, o jardinamento aqui. Está ótimo. É, é. Está de parabéns, Juctiba, nessa data. Muito bem, muito obrigado, viu, senhor? Está bem. Muito obrigado, senhor. Está ótimo, muito bom. Muito obrigado, senhor. Nunca teve assim. Sim, senhora. Sim, senhora. Qual a sua impressão? Eu achei que está organizado, sim. É, é. Esse acesso, esse jardinamento... Uhum. Eu acho que está bem organizado. Está aprovado. Está aprovado. Está de parabéns a cidade. Está. Falta muito ainda, mas eu acho que... Houve uma reação. A cidade está reagindo. Esperamos que sim. Está aprovada a estrutura? Dá para melhorar. Dá para melhorar? Dá, dá para melhorar. Esse jardinamento, esse acesso, você acha que isso melhorou? Bastante. A cidade está aprovada este ano e tomara que melhore para o ano que vem ainda mais. Tem que melhor ainda, mano. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. É excelente. É, é. Está aprovada a estrutura? Está aprovada. É a primeira vez que eu vejo que está bem cuidadinha. Puxa, que bom. Esse acesso com o jardinamento... Muito bom. A beleza, a estética, né? Muito bem, muito bem. Está ótimo. Deve continuar assim, deve prosseguir assim. Sim, mas cada vez melhor. Muito bem. Melhorando cada vez mais. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. A senhora foi bem recebida. Aqui o jardinamento, o acesso, o papel é dessa, tá bom? Muito bom. Ótimo, ótimo. Ficou bom, senhor. Muito obrigado, viu? A senhora achou que está aprovado. A cidade está de parabéns. Está boa a estrutura? Muito bem, muito obrigado. Viu, senhora? É, ele trabalha aqui. Você trabalhou na... Depois que você saiba que 95% da população está aprovando o trabalho de vocês aí, parabéns. Viu? Primeiro a ver, primeiramente, eu queria saber a sua opinião. O que você está achando? Lindo, nunca vi tão bonito quanto antes. E olha que faz tempo que eu venho aqui nos dias finados. Então, eu estava curioso vendo você fazer a reportagem aqui. Qual a minha opinião, né? Mas eu queria saber a sua. Lindo, está lindo, senhor. Se está do nosso lado ou está a conta? Olha, está legal até. Sim, senhor. Está legal. Esse acesso com jardinamento aqui, para pedestres, está bom? Está legal, está legal. É, está aprovado. Legal, sim, está aprovado. A cidade está de parabéns? Está, de parabéns. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. O cemitério está limpo, está em ordem. E agradecer a todos. Obrigado. Esse jardinamento, esse acesso para os pedestres, ficou bonito? A senhora achou que está bom? Realmente ficou muito bonito. Sim, senhora. Foi bem recebida, senhora. Muito bem. Muito obrigado, senhoras. Senhora, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. A apresentação está boa aqui, a entrada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vejo que está bem cuidado, principalmente aqui, essa praça, né? Muito bem. E foi um olhar especial para os nossos fiéis defuntos e espero que nossa cidade possa crescer cada vez mais nessa beleza como está. Está aprovado. Está de parabéns a cidade. Com certeza. Com certeza. E eu acredito que vai continuar sempre assim. Muito obrigado. Sendo para melhor. Muito obrigado. Parabéns pela oração aí da comunidade católica. Sim, sim. Parabéns. Muito obrigado. Está bem cuidado, porque nunca ficou assim. Nunca ficou assim desse jeito? Nunca ficou assim. Está aprovado. Aqui toda água, aqui a gramada, tudo sujeira. Agora está fazendo coisa boa. É muito bacana. Está aprovado, não está? Está tudo lindo, tá? É, é. Muito bem. Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Está tudo limpinho. Muito bem, muito obrigado. O acesso aqui ficou bonito, o jardim. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Muito obrigado, senhor. O senhor pode comentar se está em ordem o cemitério, se está bonito, se está arrumado. Está bonito, está bonito. É, está aprovado. Está aprovado. A senhora achou que está em ordem o cemitério? Está bonito, está em ordem, está... Regular. O senhor foi bem? Regular. Regular. Essa entrada aqui com esse jardinamento, ficou bom? Ficou bonito? Está bonito, está aprovado. Está aprovado, está muito bonito. A cidade está reagindo, você acha, com esse tipo de... O velório aqui você chegou a conhecer? Sim, eu conheço. Muito bem. Está aprovado também o velório? Está aprovado. Eu já velei três famílias aqui. É que houve umas modificações. Houve. Mas você chegou a ver, já acompanhado, né? Já, já. Muito bem. Muito obrigado. Deu uma melhora, deu uma melhora. Muito obrigado. A senhora pode comentar se achou o cemitério em ordem, se está tudo bem? É, está legal. É? Está legal. Está aprovado? Está aprovado. Está aprovado, senhora? Muito bem, muito obrigado. O senhor achou que está em ordem o cemitério? Está. Beleza, hein? Está aprovado, senhora? Está, está, está joia. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. O senhor achou que está em ordem o cemitério? Está... É? É, é, é. Está a entrada aqui com o jardinamento. É legal bastante. Está aprovado? Está aprovado. A cidade está de parabéns. Está de parabéns. Muito bem, muito obrigado. Está limpo, está arrumado, o senhor foi bem recebido. Está bem. Muito bonito. O jardinamento aqui, esse acesso. Nossa, muito... Está aprovado? Está aprovado e eu tenho que voltar mais vezes aqui. Muito bem, muito obrigado, viu, senhor? Muito bonito. Bom apoio. Muito bem, muito obrigado, senhor. É isso? Está aprovado? Está. Muito bem, muito obrigado, senhora. A estrutura está boa. Tem cuidado, né? Muito bem. Sim, senhor. Está tudo em ordem. É? A estrutura aqui, o a... Está beleza. Está aprovado? Aprovado. Muito bem. Da minha parte, tudo certo. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor gostou da estrutura e do cemitério? Muito, muito, muito gostei da mista. Muito aprovado. Muito bem, muito bem. Deus que abençoe. Está de parabéns a cidade. Graças a Deus. Muito bem. Grande abraço. Está em ordem. A entrada aqui, o jardinamento aqui ficou bonito. A senhora gostou? Muito bem. Está aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está aprovado, senhor? Está aprovado. Muito bem, muito bem. Está em ordem. Está aprovado. Está aprovado. Essa entrada aqui, o jardinamento ficou... Muito obrigada. É. Está de parabéns a cidade nessa data aí. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Se continuar assim vai ficar bom. Muito bem. Muito obrigado, senhor. Qual a sua avaliação? Está em ordem? Está arrumado? É? Antes eu encontrei tudo em ordem. Sim, senhor. Graças a Deus. Está aprovada a estrutura? Provado. Essa entrada aqui com o jardinamento aqui ficou bonito. Está de parabéns a cidade? Com certeza. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Está arrumadinho? A senhora gostou desse jardinamento aqui, dessa entrada? Está muito bonito. É? Está aprovado, senhora? Está aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que está bem cuidado, sim. E a princípio aqui, a entrada, o acesso. A entrada, você viu o problema que deu aquela vez? Muito bem. Nesse acesso, nesse estacionamento, mas você vê, foi eu que demarquei. Isso mesmo. Você viu como ficou muito bonito aí? Sem dúvida, sem dúvida. Está todo mundo elogiando muito. É, então. Viu? Teve grande reveli isso aí, deu um grande barulho, mas já viu, a serventia que está tendo. O jardinamento... Tudo perfeito, está tudo bonitinho. A senhora também concorda com o maridão? É isso? Está bonito? Está aprovado, Rubinho? Está aprovado. É? Graças a Deus. A estrutura está boa, uma boa apresentação. É. Esse jardinamento aqui... Está bem melhor. Está aprovado? Está aprovado. Muito bem, muito obrigado. 100% da hora. Muito obrigado. Foi bem recebido. Opa! Esse jardinamento aqui, esse acesso aqui, está bom. Está ótimo. Está aprovado? Ah, da minha parte está, né? Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Viu? Ganha pra você, André. Ótimo. Está aprovado? Está. Esse jardinamento, esse acesso... Sempre continua assim, Deus abençoe. A cidade está de parabéns. A cidade está de parabéns. Muito bem. Muito obrigado, viu? Está, está a hora. Está bom? Está a hora. Essa entrada aqui, o acesso, o jardinamento, está aprovado? Está bom. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Tudo bem? A senhora pode comentar se está tudo em ordem, o cemitério, se a senhora achou que está limpinho, está arrumadinho? Está arrumado. Aqui o jardinamento, aqui o acesso. Está aprovado? Está aprovado, sim. Muito bem. Muito obrigado, senhora. O acesso aqui, o jardinamento. Está bonito. Está aprovado, Luísa? Está aprovado. Muito bem, grande abraço. Vereador, o que o senhor achou da estrutura? Como é que está? Está bonito. É, está bonito? Respeito para a senhora. Está aprovado? Está aprovado. Está de parabéns a cidade? Parabéns, né? A senhora gostou também? É, muito bem. Sr. William, um abraço. Obrigado. Muito bonito. Realmente, olha... Está aprovado. Eu vou ser sincero, foi um deles que fizeram boa coisa aqui na frente do cemitério. Bom? Sim, senhor. Muito obrigado, viu? Um bom dia para o senhor. Está bem arrumadinho. É? Está aprovado? Está aprovado. Muito obrigado, senhor. Está bem? Está aprovada a estrutura. Está sim. O jardinamento aqui, o acesso, ficou bonito. Está bonito. Está de parabéns a cidade? Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem muito para melhorar, mas está bom. Mas está melhorando. Está melhorando. Obrigado. O cemitério está em ordem? Está bom? Está arrumadinho? Está bem cuidado. Está aprovado, senhor. É, é. Esse jardinamento, esse acesso... Ficou muito bonito. Ficou muito bom. A cidade está de parabéns. Graças a Deus. Muito bem. Que Deus abençoe sempre assim, né? Aumentando cada vez mais, melhorando, né? Sim, senhora. Nossa população, né? Muito bem. Muito obrigado, senhora. Ficou bem bonito. Está aprovado? Está aprovado. Muito obrigado, senhora. O senhor achou que está em ordem o cemitério? Está limpinho? Está aprovado. Esse jardinamento aqui, o acesso aqui, ficou bonito? Faz de bom, está bom, né? O senhor achou que está em ordem? Está. Está aprovado a estrutura, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ficou bom, ficou bom, gente. A administração, o prefeito, eu que apoiei o meu prefeito, estou muito contente. Está demonstrando que vai... Juguitiba está no caminho certo. Está reagindo, a cidade está reagindo. Graças a Deus. Muito bem. Valeu a pena o voto da gente, foi bem colocado. Muito bem, muito bem. Foi muito bem colocado. O senhor está de parabéns. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado, viu? A organização, tudo perfeito. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado. Parabéns. Parabéns, parabéns. Trabalhamos juntos. Também. Parabéns. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.